Ai, eu tô chegando bola! E eu sou uma ótima jogadora... Oi, oi, oi! Oi, gente! O que foi, Anja? Vocês estão ocupados? Eu tô, né? Tô limpando. Ah, vamos fazer uma pausa pra um lanchinho? Tá bom! Oba! Vem, vamos comer! Eu tô louca pra comer uma abóbora! Peraí, eu não quero sorvete! Você quer o que, então? Eu quero uma abóbora! Mas você quer um sorvete, Tom? Não! E você quer bem? Não, eu só vim te acompanhar! Poxa vida, come aí um xuxi! Ah, eu quero um xuxi! Tá, e eu vou comer uma abóbora! Ai! Ai! Oh! Peraí! Ô, gente! Anja, você está bem? Não! Eu engoli uma semente de abóbora! Eu preciso ir no médico! Vamos, me ajudem! Vamos! Oh, my God! Eu também queria tocar uma guitarra, mas eu preciso ir no médico antes! Ai! Um aspirador seria bom pra puxar minha semente! Não, injeção não! Ai, aspirador? Não! Tá, pode ser uma... Não! Não vai dar certo! Não! Socorro! Ai, eu não tô me sentindo bem! Peraí! Picadinha no braço! Ah! Passou! Oh! Eu tô me sentindo tão melhor! Vamos tocar uma guitarra, anja! Isso! Você canta bem! Ai! Eu quero comer, amiga! Agora não! Tá bom! Então vamos dançar! Tô! Uou! Eu tô aqui sozinha! Sai pra lá, seus cumilões! Ah! Fiquei sozinha, mas não tem problema! Uou! Olha o chão, minha família! Dô, baridó! Dô, baridó! Dô, baridó! Tá, Tom! Tá bom! Ai, peraí! Ai! Ui, socorro! Bati minha cabeça! É, vocês querem comer? Vamos lá! Eu vou dar de comer pra vocês de novo, então! Vem, Beca! Vem, Tom! Cadê o Ben? Deixa ele! Vamos comer tudo! Ah! Você apareceu, Ben! Só pra comer minha comida! Pronto, gente! Já comemos! Isso! Hoje foi um grande dia! O que vocês acham da gente brincar na piscina lá fora? Todo mundo! Vamos! Mas o seu filho, Angela, quer comer? Depois ele come! Vem! Agora é hora de brincar! Vem! Falta a Beca! Nada como nadar na piscina, galera! Ei, gente! Espera eu! Cheguei! Yupi! E assim a gente vai terminar o dia e espero vocês no próximo vídeo! Beijo pro povo! Tchau! Tchau!